Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto E que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né rapaziada Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de fósforo da Horizon 3 aqui no canal Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje eu estou aqui de McLaren F1 GT, eu já tinha postado ela tunada, tunada não, original E hoje, mano, eu tunei ela, baguncei ela inteira e tem uma galera imensa aqui dos procurados pra jogar junto comigo um goleão, beleza? Temos aqui o Alan Max Power DVD, o Sela 54, que vocês pedem ele aí também nos comentários que já voltou O Dark, o Diego, o Gabriel 06, Israel, a nossa novata, mano, que é a Letícia, manda muito, dirige demais Vocês vão ver o tanto que ela tá pilotando E o Vitor Alan, beleza? Manos, vambora, né galera? Easy! Calma! Só pedrada violenta, quero ver o que vai acontecer, McLaren F1 Tira o porrada e bomba Tira o porrada e bomba aqui Detalhe, McLaren F1, certo? Não tem nenhum tipo de primeira tunagem A gente pegou a primeira tunagem que viu na frente e vai todo mundo correr com ela Então, mano, se chegar em primeira é mérito, tá ligado? Vambora! Nós estamos aqui então, mano, no goleão Vambora, que o bagulho é doido A galerinha tá toda aqui insana, pesadão E eu tô em que lugar? Nossa senhora, eu larguei lá atrás, meu amigo Vambora! Tá todo mundo com a mesma configuração, o mesmo carro Eu acho que vai ser da hora, mano Vai ser uma pegada violenta Lembrando, mano, que como tava o mesmo carro Pegou, matou, morreu Já era, né? Tentar pra dentro de alguma coisa aí É só o flu Dá aquela esticada Letícia tá aqui do meu lado, filho O bagulho é doido, ó Vou esperar os camaradas passarem Bora, bora! Já passaram Caramba, mano, esse trem vai de lado demais, bonito, hein? É doido Nossa senhora Olha o povo rodando tudo aqui Cara, né? Tem que buscar Fazer o que se jogar o que sabe O bicho vai de lado, hein? Vambora, galera Só tentar jogar o que sabe Ai, mano Eu deixei o controle de tração ligado, velho Tá de sacanagem Boa! Tá roubando pra cima de nós, tá vendo? Não, tô não, pô Tô não Bora, cela Bora, cela Agora tem que ir atrás do cela aqui Rapaz, galerinha Tá andando aqui Israel e cela Estão pegados aqui, meu amigo Olha, se liga Bora, cela Acelere Eu tô junto Eu tô junto aqui, meu amigo Todo mundo calateou Diogo Ô, Diego Como é que tá a vida aí, mano? Tá bem? Eu tô com o Diogo, ó Eu tô Chamando o Diogo do Rio Hã? Eu tô com as prendas Ai O Marcos foi Quase, fi? Cê é doido? Hã? Só dei só uma triscadinha Só no meio do matagal ali, meu amigo Só dei um beijinho No Morre e voltou, né? É aquele famoso ceguinho É aquele beijinho no canto da boca e voltou É, só dei aqui beijinho de leve, tá ligado? Mano, eu tô enferrujado do goleão, galera Mas vamos ver em que posição tô chegando Galerinha tá chinelando O Sela, Israel O Max Power Ele andando muito também DVD hoje Tá mostrando as garrinhas, fi Se liga Ó o Vitorala O Vitorala chegou aqui Tipo Assou Tô aqui, tô aqui Tô aqui Assou Mano Hoje O rolê de hoje, velho É só com os mais pesados do PCC, tá ligado? Então Se você não saber administrar o rolê aí Ai Eita, nóis É, o menor piloto tá aqui, ué Faltou quem aqui? Faltou Faltou O Caio Faltou o Zói É, faltou o Caio Faltou o Caio e o Zói Tá ligado? Eita, merda Aí jogou o Sabe, hein? Já Já garoteou Daquele modelo Demais Galera, vamos atrás do Sela Vitorala Pega, hein? Fica pro Tegu Tô andando muito, mano Tô igual pro Tegu No Cio Cê é louco Acho que eu só não tô andando mais Que essa merda de descontrole de tração Tá ligado Aí, Vitorala Finge que o Sela é aquele troféu de mano Que você vai ganhar a bolada preta É, Fitor Que caladinho Só acelerada mística Bora, Dart Acelera Vambora, Maitão Eu tive que segurar ali Senão eu ia... O Alan, foi mal o Totózinho, mano É porque eu não vi você chegando, não, tá? Vambora Só o pique, fi Terceirão Como é que a galera tá? No fluxo Gabriel 0,6 sumiu? Ele tem aquela capotada básica Ah, tá respeitado Capotou 0,6 É, Fih Eu tô começando sozinho aqui hoje É, os caras tá como? Mentei na tua zap? É, Fih Eu não tô conseguindo andar na pista A bicha aqui bateu a tempo que você nem sente Diego, Diego Opa, Dart Opa, Dart Dart quase foi visitar o vovôzinho dele no meio do mato Não, eu tava dançando, velho Porque quem não sabe das coisas É, eu vi Ué, aprendeu a dançar com o carro agora? Ah, claro Eu tô puto, meu irmão Meu amigo, eu tô dando uma acelerada muito mística aqui, hein Pô, o bichinho é rápido até, velho, ó Bateando 10 já Mano, eu tava contendo os barrancos tudo ali, fiquei estressado Aí, quem quer? Aí, ficou Aí, ficou Aí, ficou o Microsoft Aí, ficou o Microsoft Não, aí ficou Aí, ficou o Microsoft, que sabe Aí, foi foda Caramba, mano Eu virei ali, foi de lado Você não tá entendendo? Tocou, nem sei Ah, tá zoando, velho Caramba, mano O Vitorala tá um segundo atrás do Sela O bagulho tá frenético os dois ali Olha essa curva aqui E 6x06 Ficaram os três carros juntos Ai, não joga o paladão, galera Uh, espalhou É, mano Mano, eu tô tentando acelerar aqui Jogar o que sabe Mas, controla de tração Tá me jogando pras cobras Quando a gente não conhece o carro é complicado Tô tentando recuperar o prejuízo aqui Tô tentando buscar o SELOLA aqui Mas tá tenso Tô tentando me coisar o prejuízo Eu tô junto com vocês aqui Eu tive que calar a boca aqui Pra ver se eu Eu pego vocês dois Porque vocês dois estão chinelando o rolê aqui Tô tentando calar a boca também Vou colocar assim, ó Golias de McLaren F1 Mudo Jogo do Mudo Mudo, é jogo do Mudo Golias do Mudo Golias do Mudo Golias do Mudo Nossa, mano Vem Os caras deixam os postes aqui Que bacalha o rolê da gente Eu acho que foi eu que deixei esse poste Nossa, esse poste É complicado Mano, eu tava 200 km por hora Eu fui pra 80 Ó, eu tava 4 segundos atrás do Vitor Agora eu tô 7 Não, atrás do SELOLA, né Nossa, mano Pra eu pegar aqui vai ser cabuloso, hein Ué, o Diego não apareceu, né Cadê o Diego? Cadê pra dar uma volta, Diego? Tá Caiu pra dar uma volta? Mano O erro que eu cometi ali é inaceitável Tá louco Ah, vacilada aqui Foi feia, mano Mano O carro não tem freio, não vira? Eu achei que o carrinho era top, viu, mano Tá dando trabalho o carrinho Ah, mano Esse carro dá pra me dar uma lapidada ali Fazer o ferenda Sinceramente, eu consigo calma Eu achei ele bem mais dirigido, cara Eu achei ele bem mais dirigido Eu tô, eu não tô jogando Eu não tô jogando na curva Confiante com ele, tá ligado? E olha que eu tô com toda a tração ligada Não confio em curva Porque é a segunda vez que eu bato um gol Com a de curva Dependendo de velocidade de retomado Tá é bom, né Mas de curva não é seguro não Nossa, mano Eu tô fazendo uma corrida muito viva Meu Deus do céu Ele espalha demais na curva Olha, ele já caiu da sessão Eu tava com o segundo de distância do céu Eu errei a frenagem e foi pra três É cabuloso Eu não corre não Nossa, a tia me puxou Nossa, eu não tô nem enxergando Eu tô mal mal enxergando um rito, velho Tá quantos segundos, Gustavo? Eu tô 11 Eu tô uma corrida Uma corrida É, filho O bicho tá andando Ó O Gabriel Já passou o Dark e o do Max Sim Ó, achei o Vitor Achei o Vitor e o Zela Nós dois batou na pedra Dez, dois Os dois Só que ele conseguiu ainda Não, capota, não Capotou, Vitor Cella Vitor Cella? Vitor Cella? Vitor Cella Eu tô torcendo com o Cella capotar E ele que capotou, tá ligado? Mas tá valendo Manos Ó Cella em primeiro Microsoft em segundo Vitor Alli em terceiro Gabriel 06 Disputando com o Alan Max Power ainda Cadê? Tá chegando, hein? Uh! Tá chegando? Chegou Beleza Alan Alan? Vai tomar MC? Foi Foi Não consegue? Não consegue? Ah! Chegou junto Quem mais? 3 Última vez Faltando um fio No final No final No último segundo No último segundo No último segundo Ele ficou 113 centésimos A Letícia quitou o corre, hein? A Letícia quitou o corre Manos Eu espero que vocês tenham gostado do nosso goleão aqui O goleão mais sério, mais mudo Tá ligado? Porque a gente tem que voltar às origens aí Que eu tô correndo muito pouco Vamos voltar a treinar É profissional É Voltar ao nível que tava, tá ligado? Porque tá complicado Mas tá valendo, galera Importante Segunda posição, né? Nós estamos aqui com um dos melhores Da galerinha toda aqui A cúpula gigante E tamo junto, rapaziada Vou ficando por aqui Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou!